Olá, pessoas! Vamos para mais um 30 antes dos 30, dessa vez em defesa de Jacob, de William Landay. Landay? Landay? Sei lá como é que falou. Sobrenome do cara. Esse é um livro que eu coloquei na lista sem saber muito sobre o que era. Eu vi a existência dele e tal. Sabia que estava sendo adaptado. Agora, depois da leitura, eu fui ver umas coisas e descobri que o Andy da série é o Chris Evans. O que é meio estranho, porque no livro ele tem em torno de 50 anos e o Chris Evans tem uns pastitos pretos. Enfim, o Chris Evans não tem... acho que mal tem 40, né? Mas enfim. E aparenta até menos ainda, mas... Queria ver a série. É uma série, né? Mas é na Apple TV e eu não tenho Apple TV. Não conheço ninguém que tem Apple TV para eu parasitar, então... Não assisti. Mas do que se trata a história? A gente tem o promotor, Andy. Ele é um promotor de uma cidadezinha ali e um dia ele é chamado porque foi encontrado o corpo de um garoto de 14 anos ali na floresta. Próxima escola, num parque. Ele vai lá, esse garoto foi visivelmente assassinado e eles começam a investigação. Mas logo as provas começam a apontar para o Jacob, que é o filho do Andy. E aí o Andy acaba sendo afastado do caso por causa de conflitos de interesses e tal. Mas ele continua tentando investigar por conta própria, querendo conduzir a investigação para um outro suspeito ali, para um cara que já tinha sido condenado por crime de assédio a menores e tal. E ele tem certeza que foi esse cara, até porque ele tem certeza que não foi o filho dele. E ele começa a guiar a investigação para esse ponto. Ele começa até a alterar provas ali que apontam mais para o lado do Jacob e tal. E, enfim, boa parte do livro vai ser o julgamento e a investigação. Vai ter algumas transcrições de um julgamento aqui no meio, que a gente tem uma ideia do que está acontecendo no julgamento e tal. Apesar de que se tem uma ideia que a gente tem, não é exatamente o que está acontecendo. Porque lá no final a gente vai perceber que as coisas são um pouco diferentes. Mas, enfim... Gostei pra caramba. É um livro que o principal da história não é você saber se o Jacob realmente matou ou não esse cara. Porque é todo esse desespero do Andy e da mãe, a Laurie, esposa do Andy, a mãe do Jacob, sobre essa possibilidade, né? Eles tentando descobrir isso, tentando, no caso do Andy, tentando encobrir isso, né? Mesmo que ele não saiba ainda, ele tenta desviar todas as atenções do Jacob. Então, é essa dinâmica, que é o mais interessante do livro, ver como os pais dele estão agindo em relação ao Jacob com essa possibilidade. Tanto que, em algum momento, eles são até questionados, sabe? E se o Jacob realmente tiver feito isso, né? E o Andy, ele não consegue conceber a ideia de que o Jacob tenha feito isso. Porque ele conhece o filho dele, o filho dele jamais seria capaz. E ele tem uma... Uma questão, ele tem um histórico de violência na família, ali de criminalidade, digamos assim, que há até levantado a questão do gênio... O gênio assassino? É o gênio assassino que fala? Enfim. Mas não... Mas, tipo, é uma questão jogada ali pra dizer que existe, né? Existe essa teoria e tal, mas ele não se baseia nela pra dar uma resposta, até porque ele não vai dar uma resposta definitiva sobre quem matou esse guri. Vai ser uma coisa que vai ficar a cargo do leitor, né? Imaginar, pensar e decidir. Pra mim, o Jacob me matou. Eu tenho pra mim que ele é culpado e, enfim... A escrita do autor é muito bacana, muito, assim, muito clara. O livro é super fluido, ele tem suas 440 páginas, mais ou menos. Eu li em dois dias. Então, é uma leitura bem acelerada, uma leitura que te instiga ali. Os capítulos não são muito grandes. E é essa leitura que te instiga, que faz você ficar curioso e querer descobrir o que vai acontecer depois, porque no final de cada capítulo surge alguma coisa ali que pode ser meio decisiva e daí você já quer continuar a leitura pra descobrir. É isso. Gostei pra caramba, apesar de achar essa capa ridícula de feia. Tipo, aqui, ó. Daqui pra baixo, a capa é bonita. Agora, esse espação de nada aqui, essa espação que, teoricamente, se fundiria ao céu aqui e tal, mas não se funde. Eu acho horrível essa capa. Mas, né, o livro é maravilhoso. Aí, embaixo, vocês encontram o link da Amazon, o link da lista de desejos, o link do blog, o link do Scooby, o blog da Kelly e o meu Instagram. E é isso. Já tem mais um livro aqui dos fintas dos fintas lidos e, né, a gente vai correndo atrás pra tentar deixar isso aqui em dia. Tchau.